O negócio é o seguinte, começamos o programa com um assunto extremamente importante. Mais de 2 milhões de mulheres no mundo foram diagnosticadas com câncer de mama no ano passado. Aqui no Brasil, em 2019, 18 mil mulheres morreram em decorrência dessa doença. É verdade. Números trágicos. Altíssimos, né, gente? Altíssimos, tristes. Eu tenho o privilégio, a gratidão aí que a minha mãe foi curada no câncer de mama. Fez todos os procedimentos, vovó Leonie está ótima hoje, né? Porque tem cura. Mas a maioria dessas que faleceram foi aí por questão comportamental, ou seja, por hábitos que poderiam ser mudados. E o câncer de mama poderia ser evitado. Olha só, segundo os especialistas, é possível prevenir a doença com exercícios físicos, alimentação saudável e também amamentando os filhos. Olha só. A Jéssica relaxou nos últimos meses e quando percebeu, estava acima do peso. Eu comecei a trabalhar home office, né, devido à pandemia e nisso acabei que a minha mãe ficou em casa junto comigo e aí ela começou a fazer algumas guloseimas e nessas guloseimas, né, acabei ganhando 10 quilos. E aí começou a correr atrás do prejuízo. Ela topou o desafio do hospital em que trabalha. É um programa voluntário. Os funcionários recebem orientações da equipe de nutrição. O acompanhamento existe desde 2017, mas neste ano os números surpreenderam. Mais da metade dos funcionários estavam acima do peso. Destes, 32% obesos. Problema que não é isolado. Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia no Paraná, nos meses de maio e junho, quase 90% dos pacientes entrevistados estão mais sedentários. Sendo que 82% deles ganharam peso durante a pandemia. Dado que preocupa. A nutricionista lembra que a obesidade pode trazer várias consequências para a nossa saúde. Uma delas é o diabetes, né, temos também AVC, o infarto agudo do miocárdio, câncer, né, diversos tipos de câncer como câncer de mama, câncer de intestino, transtornos alimentares como compulsão, né, e outras doenças também a obesidade pode trazer. O combate à obesidade começa aqui na cozinha, e aí não tem jeito, a reeducação alimentar está na ordem do dia. E não é difícil não, pequenas mudanças na rotina fazem toda a diferença, como evitar alimentos industrializados e apostar nas refeições naturais. No almoço e no jantar, a orientação é um prato bem colorido e balanceado. Não podem faltar os itens que fazem parte da pirâmide alimentar. Um carboidrato, que pode ser a famosa dupla arroz com feijão, batata ou macarrão. Uma proteína, a carne, pelo menos uma verdura e saladas. É importante ter esse fracionamento das refeições, porque se a gente não fraciona as refeições, a gente fica com muita fome na próxima refeição e a gente acaba compensando e fazendo uma alta ingesta calórica na próxima refeição. A dona Judite está fazendo a lição de casa. Ela leva a marmitinha para o trabalho. O cardápio do café da manhã é bem variado. O café da manhã sempre reveza um omelete, uma crepioca. Em dois meses perdeu oito quilos e já se sente muito melhor com os novos hábitos. O que eu tirei muito? A farinha branca, o doce, né? Então isso me ajudou bastante na minha saúde, porque é muito difícil tirar o doce. Eu era muita doceira. E a farinha branca que agora eu vi o quanto ela me fazia mal. E nessa história, o exercício físico não pode faltar. Tem que se mexer. Olha a Jéssica também aí, gente. Ela reveza entre a corrida e a bicicleta. Resultado, quase cinco quilos a menos na balança. Eu corro uma ou duas vezes na semana e aí então a bicicleta é todo final de semana. Então duas vezes no final de semana eu acabo pedalando até divisa de morretes, faço interparques. Ah, e se você não tem tanto tempo, não tem desculpa. Basta dar o primeiro passo. Quem está fazendo home office é sair do sofá uma vez por dia e dar duas voltas na quadra. Quem não está fazendo home office é deixar o carro um pouquinho mais longe no estacionamento. Quem vai de ônibus trabalhar é descer um ponto antes e caminhar um pouquinho mais. Quem tem um pouquinho mais de tempo é tentar fazer um exercício físico duas, três vezes por semana. Se tiver oportunidade de não pegar o elevador, também subir uma escada. Eu acho que a gente precisa se mexer, né, para ficar mais ativo e ter mais saúde. Cuidar da saúde é fundamental, gente.